The Wilson CDs Oficial Vamos lá galera, DJ Maluco e a Dança das Gatinhas Arrocha o nosso arco, meu! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar assim Bate palma nessa bundinha Bate palma nessa bundinha Faz manivela Bate palma nessa bundinha Bate palma nessa bundinha E solta o gridô! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vai, bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito DJ maluco ao vivo Vamos assim ó Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Cadê o grito da galera? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito da macharada? Bate na palma da mão então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do menhão assim Bate na palma da mão Bate na palma da mão Que lindo Bate na palma da mão Sai do chão Arrasta o pé do chão Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito Boa!